Música Olá meus irmãos, louvados filhos! Seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, tem um pequeno testemunho que eu tenho para falar aqui para vocês. E de muitas coisas que têm acontecido comigo, eu louvo a Deus por muitas coisas. E até falo aqui nesse canal que esse é o canal católico, muitas pessoas assistem alguns vídeos. E muitas vezes, quando eu coloco vídeos falando de Nossa Senhora, de Santos, as pessoas criticam, falam um monte de coisa, mas que fiquem cientes. É um canal católico, eu acredito em Nossa Senhora, acredito na intercessão de Nossa Senhora. E não vou ficar aqui toda vez falando da minha fé, me justificar. Não, somos católicos. A grande maioria que é inscrito aqui no canal é católico. Mas todos são bem-vindos. É um canal público. Eu agradeço a todos que estão inscritos nesse canal. Mas eu tenho um testemunho, vou dizer de uma forma bem resumida, bem rápida, que Nossa Senhora Aparecida me ajudou muito, num período muito difícil da minha vida, onde eu estava prestes a precisar ser despejado de um apartamento onde eu morava com a minha esposa e meu filho pequeno. Eu só tinha um filho e nós não tínhamos condição de pagar. Eu estava desempregado, minha esposa estava trabalhando, só que não tínhamos condição de pagar o condomínio e nem as prestações da caixa econômica, que a gente está até hoje, nós estamos endividados com o programa Minha Casa Minha Vida. Mas graças a Deus, através da intercessão de Nossa Senhora, através de uma novena que eu fiz, conseguimos sair desse apartamento, conseguimos morar nessa casa onde nós estamos aqui. Nós não tínhamos nem um centavo, mas Deus provando-se uma pessoa que conseguiu, durante um período, assumir as parcelas e nos dar uma quantia de dinheiro para que a gente pudesse construir esta casa onde eu estou. E é lógico, depois, infelizmente, essa pessoa deu a mancada, sumiu e ficamos devendo ainda as parcelas. São 25 anos para pagar, mas amém. Hoje nós estamos vivendo bem. Estamos com o nome sujo, mas estamos bem. Porque nós não dependemos mais deste apartamento, para nada. Ele está lá esperando ir para o leilão. Infelizmente, não tenho condição de vendê-lo ou de fazer qualquer outra coisa. Não tenho condições hoje. Nós estamos vivendo nossas vidas e seja o que Deus quiser. Mas eu acredito que foi um grande milagre de Nossa Senhora Aparecida, que através dela nós conseguimos sair de um momento difícil que nós estávamos vivendo, de despejo. E hoje nós estamos na nossa casa. Hoje estamos bem. Vivemos uma vida razoável. Nós não somos ricos, somos pobres. Somos humildes. Vivemos aqui na zona sul de São Paulo, na região aqui do Jardim Ângelo, na região de periferia. Mas vivemos bem, graças a Deus. Em exceção de Nossa Senhora Aparecida. Então, se vocês querem saber mais sobre este testemunho, coloquem aí nos comentários, que depois eu coloco um testemunho um pouco maior, mais detalhado. Então, que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.